O Atlântico venceu a SASE de Seubach de goleada e com certa tranquilidade na noite desta segunda-feira, o time de Eregim fez 6 a 2 nos visitantes. Na primeira etapa, a SASE pouco criou e encontrou muita dificuldade para ultrapassar a marcação do Atlântico. Já o Galo aproveitou os espaços e logo no primeiro minuto abriu o placar com Portuga. Dois minutos após, o Galo ampliou com o Gé. Mas antes do intervalo, deu tempo ainda para mais um gol. O jovem Nardinho, que chegou do horizonte do Ceará na última semana e aproveitou o espaço na cobrança de escanteio para fazer o terceiro do Galo. E o seu primeiro com a camisa do time erechinense. De volta às quadras para a segunda etapa, as duas equipes apertaram a marcação. Fator que resultou em muitas faltas. E foi assim que, primeiro, o time de Eregim ampliou com Silva. E logo após, a SASE descontou com Bié. Com o gol, os visitantes passaram a arriscar e conseguiram chegar ao seu segundo com Arthur 4 a 2. E para encerrar, Ian, outro cearense, e que chegou no último mês também vindo do horizonte, fechou a conta para o Galo 6 a 2. No fim do jogo, quem comemorou o resultado foi o Selbach. Não o time, mas o Alan, Lucas Selbach, que explicou, apesar de não ter nascido na cidade do time visitante, ficou muito feliz em conhecer e enfrentar a equipe que tem o seu sobrenome. É uma cidade, né, que é o meu sobrenome, né, eu não nasci lá, mas o meu sobrenome é Selbach. Então, tenho um certo carinho, fico feliz de ver jogando a Série Ouro, né, que é um grande campeonato, talvez um dos maiores estaduais do Brasil. Então, feliz pela vitória, feliz por voltar, eu estava fora há algum tempo por lesão. Quem comemorou também foi o Ala Portuga, um dos destaques da partida. Estou me dedicando cada vez mais, acho que pegando o jeito da equipe nova, né, buscar fazer bons jogos aí para ajudar o Atlântico e o apoio da torcida é sempre importante. Agora o time de Erechim se prepara para uma final antecipada da Liga Nacional. No próximo domingo, às 11 da manhã, enfrenta a ACBF em Carlos Barbosa, em uma partida que pode decidir a liderança da competição.